E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje a gente vai estar continuando aqui com a série do Resident Evil 1 Director's Cult de PS1 dublado pela Nemez FanDubis, modo avançado, campanha da Jill Valentine, Samita aqui, o modo avançado aqui que é o hard do Director's Cult se eu não me engano o Director's Cult eu acho que foi sexta-feira, ele fez 23 anos, se eu não me engano ele saiu um ano depois do primeiro de 96 eles fizeram isso aqui, mudaram algumas coisas, botaram esse modo arranging, que seria o modo avançado, que é o hard a Jill não está com essa roupa aqui, mas eu botei a roupa original então eu poderia fazer aqui o final, mas eu não vou fazer hoje porque eu não posso gravar mais de 30 minutos aqui já estou gravando tarde, eu acho que vai dar uns 30, 30 e poucos até a parte e depois eu vou fazer uma boa parte não sei se vai dar para fazer estreia, mas é que eu vou ter que gravar isso e não vou poder hoje fazer tanto então é complicado o horário que eu gravo, eu estou meio com sono, então eu não quero gravar um vídeo certamente eu vou ficar com 40 ou 50, mas eu não estou muito afim então eu estou gravando até um pouco mais cedo que eu não gravo, minha mãe está aqui falando até geralmente eu gravo por causa disso então eu não vou estar gravando, eu vou deixar o resto, se não der, vai em vídeo normal porque depende muito do tamanho para estreia, então se não der, vai assim peço desculpa, só vou fazer a estreia por fazer para não ficar muito tempo sem postar senão já fiquei dois dias aí, né, sem postar aí vídeo então eu estava meio cansado, não dou muita vontade, eu chego no meio vídeo, me dá um cansaço eu não estou muito afim, sabe, de gravar, então eu não fiz, então eu espero que entendam e não ser muito longo os vídeos, tá, é bem complicado o horário que eu gravo só tenho esse, tá, eu já tentei gravar de tarde, eu não consigo sempre tenho, eu não, como eu falei, eu não estou trabalhando mas eu sempre tenho alguma coisa, né, meu pátio que é grande ou alguma coisa que o meu tio que mora ali bem perto então, então fica complicado, às vezes de tarde tem barulho então, mas tem outros problemas, tem um, de dia é difícil para mim gravar, entendeu então, então não vai dar aqui para ser o final então, então eu vou mandar só para fazer a estreia e para voltar, tá para fazer, mas eu acho que vai dar para fazer porque eu acho que vai ter uns 30 minutos, tá então, então eu vou fazer uma parte aqui, tem uma boa parte e eu vou estar fazendo, então é isso aí então, na última parte, a gente passou pelas cavernas, né pegou aqui o último medalhão para abrir ali, aquela passagem em cima e a gente chegou aqui na entrada dos laboratórios da Umbrella, né essa, é, um troço maldito, né que com a ajuda de outros corruptos e coisa, fizeram esse vírus maldito e que se espalhou por Raccoon City e depois pelo mundo, né então, então é isso aí então eu vou estar fazendo aqui, né é, uma parte aqui a gente vai usar a modisk e eu fazer uns puzzles mas eu não vou estar, como eu disse para vocês, indo até o final, tá eu vou fazer só até uma parte ali e depois a gente vai que no final é é um Tyrant, né, que a gente enfrenta esse Tyrant, depois eles vieram a repetir no Resident Evil 2 o Mr. X na campanha B tem um ataque muito parecido com esse Tyrant é, mas geralmente o Tyrant, ele ataca com a garra dele e dá um sprint com a unha é bem difícil de escapar, né desse golpe deles, então é bem complicado mesmo eu tenho um sério problema de escapar desse golpe mas eu nunca tinha morrido em nenhuma parte do Resident Evil 1 mas eu morri porque eu fiz, foi as primeiras lives que eu fiz, né no meu canal, quando eu botei internet fui resolver de fazer lives e me lasquei era uma coisa nova, então eu ficava meio errando, né então, então era complicado, né então a gente tem um MO, diz que a gente já vai pegar né, que tá ali dentro e a gente vai tá continuando, mas não vai ser o final até poderia, não poderia, poderia ir mas não posso, né, como eu disse para vocês né, complicado aqui de de gravar nesse horário fazer um mais longo vai ficar aí 30, 30 e poucos por aí, né talvez até 40 mais pelo que eu tô falando, tá então, então é isso aí, cara então a gente vai tá continuando então, como sempre eu digo aí, antes eu agradeço imensamente o apoio de todos os nossos mil de canal e como sempre eu faço menções e vídeos aos membros, né então eu agradeço aí o Res, Slot Games, Val Games, Piracicaba Lene Gamer, o Resch Gamer e o Caio da Osouto por serem membros aí do canal mas agradeço imensamente a toda a galera que acompanha aí nós, né então vamos ver onde é que a gente vai no setor eu tenho, como eu disse, ou para ir mais vai ser difícil para mim então tem mais do que eu tenho fazer o que, né mas vamos lá guardar essas plantas aqui eu tenho tanto item aqui, cara vou botar aqui, ó tem tanto item guardado que eu chego a me atrapalhar essa chave, a gente vai usar depois vai um de 12, tá não suportem com a 12 eu gastar que não tem problema o estilo que eu vou usar, tá eu não vou usar 12 então cuidado aqui cuidado com aquele ali, tá vão aqui, ó aí por isso que eu indico gosto de ver a cabeça de Zumi explodindo tem planta ali então espera aquele outro que vai vir de lá certamente vai vir porque esse aqui tomou o tiro aqui ó ó só ele fica mongando para te enganar entendeu para ti ele quer que tu tu erre o headshot então ele fica indo para os lados então é 3 aqui, né esse aqui fica lá no canto se vocês matarem ninguém ele vai estar bem ali no cantinho se você vergonha então é isso aí então vamos para cá aqui guardar mais uma vez as plumas eu até queria a galera fazer mas não vai dar para fazer tem mais o coisa eu gosto de dar uma conversada no final entendeu eu gosto de dar uma como eu falo uma conversada no final dá uma parada tem a cutscene final tem as coisas então certamente vai dar uns 50 minutos por aí às vezes até uma hora e eu não tenho como gravar senão eu vou acabar lá não sei que horas então é isso aí na volta eu pego o troço que está ali que é um slide vou estar mostrando aqui onde está o código para a gente usar só no computador então esse zumbi cara para o escandico matar eles pegar é cautchum né gente então então é isso aí então a gente acende essa luz aqui eu vou mostrar a moda antiga se a gente fosse fazer onde é que está os códigos aqui que é 3 aqui vai estar aqui vai estar os primeiros que a gente usa no computador que é a carta do pesquisador que é o John tá então 8 de junho 98 querida Aida Aida é a Aida tá do Resident Evil 2 tá ela aqui no caso é casada ou namorada do John tá que é um pesquisador aqui é na verdade acho que ela foi infiltrada né se eu não me engano aqui pra né pra investigar isso então então isso aí a gente sabe que a Aida é uma mercenária né em tudo que a gente sabe e depois ela veio no já no Resident Evil 2 né que ela aparece né e depois ela se consagrou o Resident Evil 4 consagrou ela com uma uma personagem né que virou histórica também por ter um espaço no jogo né principalmente só dela que é o Separate Ways né do que é bem legal né do Resident Evil 4 então vamos ler aqui essa eu vou ler porque é bem interessante tá Eida no momento que você estiver lendo isso eu serei algo diferente o teste de hoje ocorreu para ser é correu né tá ali para ser positivo da forma como eu esperava me sinto desesperado quando penso sobre me tornar um deles Eida você não foi infectado espero que nunca seja caso você seja a última a escapar examina o material na sala de dados visuais e vá para a sala de força para colocar o sistema em funcionamento antes de você escapar faça tudo isso e torne-se público na mídia se tudo estiver em ordem todas as travas podem estar abertas pelo sistema de segurança você pode acessar o sistema com meu nome no laboratório pequeno e entrar com a senha sem seu nome para abrir a porta do B2 onde fica a sala de dados visuais você precisa acessar com os nossos nomes primeiro então entrar com uma nova assim então a gente acessa aqui já vai aparecer escrevi o código abaixo estou certo que você compreenderá facilmente esta é minha última esperança vou se encontrar completamente mudado por favor você mesmo a mim mate então vocês podem ver nós temos um quadro que a gente vai ver ele vai estar assim então vocês tem que pegar tipo um M com um X seria assim aquele símbolo tipo uma metade de um M e um M então eu não sei se o volume está bom aqui então vou dar uma aumentada então é isso aí você tem que pegar como vai estar aqui bem direitinho esse símbolo então ali está o seu John tá aí quando a gente sair aqui vai dar o John e ainda os primeiros então a gente vai olhar aqui antes vocês podem ver aqui o primeiro tem um M então é um é esse M tá a primeira aqui símbolo ali estranho que é o segundo aquela metade do M que é o penúltimo lá onde está a maçã tá e um dos M lá que é que a gente vai ver quais as letras então vocês tem que pegar tá as letras que vão aparecer depois que a gente acender essa a outra luz então é assim que a gente via na época né então vocês veem ali cada símbolo igual aquele papel que a gente pegou ali aquele file então quando a gente ligar vai mudar tá então vai aparecer ali como vocês veem ó men woman apple tree né que é o homem mulher a maçã e a árvore tá então vocês veem aquele M é um M com X é o M o símbolo aquele é um O que é o segundo o penúltimo lá como vocês veem que era um era tipo metade um M é o L e o M é um dos dois que é o E então M O L E que é MOL tá que é o último tá que a gente usa que a gente vai usar no computador tem uma planta bem aqui eu vou pegar em off depois porque como eu não vou ir até o fim então é isso galera então é MOL aqui tá é o último então é assim que a gente vê pelo símbolo as letras então é isso aí aqui depois a gente vai pegar um código passe que a gente vai usar é 3 aqui vai ter um mas eu vou voltar aqui aqui é o primeiro mas eu vou depois porque eu quero usar esse puzzle mostrar onde é que é tá matem esse zumbi aqui porque a gente pode voltar tem um bem aqui tá então cuidado bem aqui ó eu indico matar porque é bem difícil passar por ele aí vocês viram o jeito ele é bem malandrinho é isso aí tem um bem aqui então entre na porta eles voltam tá então é isso aí aqui tem um M.O. Disque M.O. Disque é 3 então a gente já vai pegar depois o primeiro faz que eu vou voltar ali então é aqui que a gente vai usar o código nesse PC do tempo do Onca aqui que é 96 ou 97 eu acho que é 97 Directors Cult então é o PC da Xuxa que os caras costumam a riada eu nunca tive computador na verdade eu tive no Daimera mas não tinha internet só usava pra jogar os joguinhos mas há muito tempo atrás eu jogava computador nunca tive mas eu jogava sabia só jogar jogava Diablo 2 né na Lan House geralmente jogava isso eu poderia fazer de PS1 também mas faz muito tempo que eu não jogo o Diablo então aqui é John tá Eida computador do tempo do Onca ele mas não então a gente deu ali né B2 é o código que a gente achou lá no quadro também louco esse puzzle mole mole tá só com Nodeli a mãozinha então vamos aqui a gente vai B3 não precisa de senha tá isso aí tá esse ama aqui computador do tempo do como falavam do Onca do Airee Pistola esse aqui do meio sempre volta tá o carinha que tá aqui ó esse maldito aqui respaw vai pro saco de perto ele toma dois dá de longe tem que ser três então eu dou tiro aqui azar com a 12 então isso é que vai tá cheio de zumbi então tomem cuidado dêem tiro nesse aqui e já dá no outro porque eles vêm muito em cima aqui eu nem indico por isso que eu não indico usar pistola tem mais um vêm aqui seu vagabundo tô aqui ó vem 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 esfriar pro pescoço vem aí show de bola então é isso aí isso aqui eu não vou ler vou só passar aquele ali por ser interessante isso aqui eu não vou tá até porque tem mais então aqui a respeito do vazamento né da história do vírus né maldita que espalhou por tudo as músicas bem louco dispense terror bem top as trilhas né do resident evil clássico então o remake como a gente sempre insiste né tem muita gente que considera o remake do resident evil um dos melhor eu conheço bastante gente que considera ele o melhor o resident evil 2 ele foi muito bom também mudou bastante jogabilidade mas tem gente que é um pouco saudosista e gosta da câmera clássica e eles conseguiram deixar uma dificuldade maior e mais sombrio o resident evil zero também muito bom tem gente que gosta até mais dele né eu infelizmente não tive oportunidade de jogar o resident evil zero como como eu disse na época era game cube na minha cidade acho que mais em conta para as pessoas para locador era ter o ps2 né então tinha ps1 64 mas não tinha game cube na verdade eu nunca peguei nem no controle eu sei como é que é o game cube eu sei que tem muito jogo legal inclusive do super mario tem vários jogos legais mas eu nunca nem cheguei perto né na época não teve mas sei como é que é inclusive fizeram é tipo um hd project dos resident evil né do 2 e do 3 né então a gente usa aqui código passe número 1 então os códigos passe eles tem sempre passagem do gênesis né então aqui diz por mim mesmo jurei diz o senhor que por enquanto fizeste essa ação e não me negasse teu filho teu único filho então é isso aí então é esse código onde mostrei eu falei pra vocês é a gente vai usar aqui depois é 3 tá eu pelo que eu ouvi tá pra mim eu olho o remake é muito top eu acho também gosto do estilo dele então é aqui que a gente usa depois tá aqui já dá pra usar um se quiser mas é 3 né então só mostrando aí é então vambora aqui a gente vai subir ali pra mostrar um slide né depois a gente vai usar essa última chave tá isso aí como eu matei todo mundo a gente não tem trollagem aqui tá o slide que eu não peguei só pra pegar porque a gente já vai usar esse slide se eu não me engano tá no normal estaria na sala onde está o computador então é isso aí então aqui a gente tem um file se não me engano que é o sistema de segurança aqui é o heliporto né para executivos e coisa né aonde a gente vai pegar o helicóptero no final então não tá então tá aí não vou tá lendo só mostrando porão tá aí a prisão onde ali a gente botou o código ninguém está autorizado a entrar na porta de tranca tribo sala sala de força depois eu não vou estar nessa parte tá como eu disse pra você explorando máquina geradora que a gente usa ali né e aqui é o tyrant que é a sala né que é sistema de segurança então é isso aí então a gente vai usar aqui meu controle tá meio estranho então aqui a gente vai ver as bio armas da umbrella né corporation essa merda de umbrella então aí ma39 cerberos o cachorro né que é um doberman que né no nosso não é tão bonito né olha a carinha lá como é que é bem linda né dele então ele é bem chato cara principalmente quando tem mais dá um tiro às vezes o outro vem em cima é bastante tiro pra matar o cachorro eu sempre indico matar eles né quando é porque é bem complicado de correr né o doberman é um cachorro bem bonito apesar de né aqui do jogo a gente vê ele né é um cachorro alemão que foi feito pros campos de concentração né infelizmente na segunda guerra como pastor alemão né também então eles são da alemanha né desse cachorro então é isso aí aí o neptume f1 f3 né que é o tubarão né o tubarão olha aqui nessa versão vocês veem que não é difícil escapar dele né como eu mostrei né a gente corre vaze tira água ele morre eu não me engano em remake do que eu me lembre ele é mais pouco difícil tem que correr mais se eu não me engano dá pra matar ele com com choque né se eu não eu não quero tá fazendo falando cagada mas que eu me lembre é assim né é que eu vejo por cima sou observador mas faz um tempo né que eu que eu não vi né então aí tá o ma121 hunter então o hunter que é um dos inimigos fora boss mais chato com cachorro pra mim né ele é bem chato nós temos um inimigo aqui que vai aparecer que eu não vou dar o nome dele eu vou mostrar no próximo vídeo que eu vou encerrar ele é chato também tá mas ele só aparece aqui então eu vou mostrar depois falar tá mas só no próximo ele não aparece aqui né poderem o mais se não aparece então o hunter né ele não aparece no 2 que é o snickers né que aparece no 2 no 3 eles aparecem novamente no code verônica né no 3 inclusive ele começa a ter aquele meio roxado que eles envenenam a gente né então aí fica pior além de dano ele envenena bem chato só encostar esse maldito aí que ele é um sapo motante né o hunter né então é isso aí por isso que ele é rápido e salta e então ele salta bem longe por causa que ele é um sapo motante né então aí tá o tyrant t002 né então o tyrant tem aquela como vocês sabem característica dele daquela garra dele ali que é coisa o tyrant geralmente tem um ataque tá que ele dá um sprint já certo como eu falei do mr x no 2 né ele tem um ataque que ele te dá é bem difícil ele é bem rápido se tu ficar muito perto ele vai te acertar esse golpe dá muito parecido um golpe inclusive com 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 o Wolverine assim ele dá uma unhada com um sprint pra frente então é bem complicado de escapar o mr x na campanha b do resident evil 2 ele vira ele é um tyrant na verdade então como eu expliquei é bem complicado escapar eu acho o mr x naquela forma bem o outro ele só vem atrás né mas quando ele vira o tyrant mesmo que ele vira um capeta então é bem difícil então aqui tá os pesquisadores que quem tá lá né o Wesker o Wesker é interessante o pesquisador nem parece que ele tá ali né mas ele participou ali com a camisa aberta a camisa escura característica dele e com um óculos como vocês veem eles botam foto de pessoas reais né aqui nessa parte né então é isso aí cara então tá aí o Wesker esse o inimigo aqui da saga né eu considero assim pelo menos né porque ele aparece em um jogo só né o que é o nêmesis né o nêmesis marcou mas como o Wesker eu entendo isso o Wesker ele participou da porra toda aqui do início né então ele é o maior né no incidente ver o 5 a gente enfrenta e mata ele né 5 não é tão bom né uma ação mas não eu não acho ele um jogo ruim mas ele é ação né eu joguei ele eu tive a oportunidade joguei no PS3 a Sheva que é pior que a Ashley né ela tem arma e consegue ser pior que a Ashley inacreditável então é isso aí a gente vai usar outra MO Disque isso aí esse aqui sempre volta tem um aqui então cuidado quando correr aqui porque pode ter um bem aqui já entra porque tem um bem aqui tá isso aí vai descartar aqui depois vou estar salvando na sala de save tem um bem ali mas tem dois aqui tá fazer o puzzle aqui tá 12 aqui por isso que eu indico matar de 12 um puzzle aqui tá isso aí aqui tem um puzzle que a gente não pode encostar lá no meio né como eu disse pra vocês quando eu fiz live as primeiras né eu acho que até falei pra vocês no início não me lembro é eu fiz uma uma cagada tá de porque as primeiras vocês veem que a câmera aqui no avançado é diferente tá a câmera é da Lita no normal então eu fiz uma uma cagada né e errei isso aqui tá várias vezes deixa eu ver se não vai dar o troço ali então cuidado aqui só quero dar uma empurradinha pra cá aí isso aí tá isso aí posso fazer aqui empurrar a escada né antes então eu era muito nervoso eu sou ainda mas não empurrem muito empurrem esse aqui pra cá pra que tem que empurrar ele pra frente não dá por aqui daqui já dá deixa eu ver daqui não dá vai fechar bem em cima deixa eu ver eu gosto que fique bem direitinho então acho que não precisa tá mas então a gente só impôs aqui pra lá e bota no meio que ele vai abrir ali e não vai soltar o gasto então é isso aí tá isso aí então como ele deu barulhinho mas como a gente parou não saltou os ralos né então como vocês veem tem até uma coisa aqui que saltou dali tá isso aí então isso aí a gente vai usar MO Disque aqui e eu vou estar encerrando o vídeo na próxima então aqui tem um zumbi troll aqui ó vocês dão um tiro deixa eu ver se dá pra dar daqui dá corre pra lá se tu der outro ele vai te agarrar os pés morreu tem outro bem ali no canto tá aqui tem bala da magno por isso que eu indico vim aqui e dar o tiro nele tem um bem lá no canto ó como vocês merda trancou aqui tem um lá ó tá vendo a mãozinha dele lá bem no canto então tem um lá tá tá isso aí então aqui tá o código de passe número dois tá então como eu disse a nêmes vinte e dois tá dezessete que deverás ter benço areia grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos gênesis vinte e dois dezessete então é isso aí então então aqui é tudo passagem da bíblia sagrada folhe bíblia inglês então aqui vamos ver se o zumbi vai estar nas costas ou coisa tomem cuidado corram pra lá então é isso aí tem o carinha aqui vou matar ele tá isso aí tem o bem lá no canto a gente entra aqui vamos pegar aqui e a gente vai ver que arma a gente vai usar magno coisa porque tem uns inimigos bem chatos ali tá depois eu vejo mas mas não é por isso tá eu até queria emendar mas não vai dar cara é uma e pouca da manhã tomei com sono é como eu digo cara no horário que eu posso né é bem complicado então então isso aí eu tô gravando até um pouco na verdade mais cedo mas eu quero gravar aqui porque é eu quero gravar porque eu tô meio com como eu falo com sono então eu quero gravar o mais cedo possível é geralmente eu já faço payload já depois porque eu eu não faço não boto intro nem nada mas então como eu disse a próxima parte é se a próxima parte é eu vou fazer umas combinações aqui a gente vai conversando aqui é vou até botar aqui porque tá cheio de coisa erva misturada nossa tá louco que tem erva aqui não essa aqui não tem bastante erva misturada aí olha quantas curas a gente tem bem diferente do outro com a de verônica não é bem assim só depois tu consegue fugir bastante tem pode até ter mas não tem tanto quanto isso aí é aqui tem outras ervas verdes eu quero ver se eu combino vou deixar uma só deixa eu ver quantas eu tenho acho que era isso aí de erva verde né não tem mais uma aqui eu vou deixar aquelas outras ali só tô tirando pra fazer um pouco de espaço a gente vai pegar alguma coisa tem bastante item marcura então depois eu vejo o que que eu vou usar aqui cartucho isso aqui a gente não usou né granada de fogo com outra de fogo que eu peguei aqui só vou combinar aqui nossa tem um monte cara inacreditável cadê agora a de fogo que eu peguei nada de fogo tem tanta coisa aqui inclusive deixa eu botar essas aqui pra combinar essa aqui a gente tá na bazuca também eu não sei se vou usar essa aqui meio estranho esse bicho que tem depois eu mostrar ele fica no teto ele é bem chato tem duas táticas o correr ou acertar mas é bem chato escapar inclusive então é isso aí depois eu vejo se eu uso elas tem mais verde aqui inacreditável olha eu nem sabia que tinha matando beleza então é isso aí tá cheio de cura botar aqui aí olha o que tem de troço de cura que maluquice não é mais uma aqui então deixar isso aí tanque já combinei aqui tem munição de magno tem uma outra não não sei se eu não vou usar essa aqui nesse bicho chato mas eu não sei se aconselhava usar nele então não sei depois vejo eu não vou acho usar spray só vou usar as curas mesmo a bereta a gente não não usa mais né no final assim a gente costuma usar a mesma 12 porque os zumbis são um pouco mais rápidos então esses frascos aqui ficaram porque a gente pegou demais não precisa mas fica vou pegar isso aqui porque eu vou salvar aqui na máquina a moda antiga inclusive não tem era para pegar não não tem então vou salvar aqui moda antiga então a gente vai terminar com 6 né uma outra é o próximo afinal mas sem problema então eu gravo porque como eu disse save state não dá para acreditar em save state então eu vou usar a máquina eu dou save state depois mas eu já se der merda eu tenho garantido um save então galera eu acho que eu não me lembro que parte 7 eu acho eu ia fazer mas não vai dar mais que isso não vai dar mais uns 20 minutos como eu disse eu gosto de conversar aqui já estou conversando assim né eu vou conversar no final vai ter o final vai ter cut scene vai ficar com quase uma hora de vídeo certo tá mas as partes que tem que fazer que tem que ter calma é principalmente essa próxima tem que estudar ali os inimigos certamente se ficar normal vai ser vídeo normal final então eu escolho um dia que eu não tô afim boto o último vídeo dele encerro então eu vou ver se eu faço na agora é agora é vai ser esse aqui na quinta eu vejo se faço dinocris ou faço outro vídeo aí quando eu não tiver eu faço o final se der um vídeo longo acho que não vai ficar mas se der 30 né estreita vou ver se eu faço final sei eu não sei então depende muito do tamanho tem o dinocris né e tem o lost which que é aquele jogo de android que eu espero que tenham gostado dele né é ele é bem interessante mesmo não é um out last mas é que primeiro episódio geralmente a gente explora não tem muito vamos ver o que vai vir mais pra frente né naquele jogo acho que talvez deu umas 9 10 partes não sei então eu tô bastante com sono aqui galera então é por esse que eu não vai eu não vou fazer então tô conversando aqui então é por isso que eu não quero fazer tá por causa do horário e eu tô bem com sono tá então é complicado pra mim gravar todo dia uma hora já fiquei dois dias aí tá por causa não é sono não às às vezes não tô com vontade mesmo de gravar eu inclusive eu tô no vídeo e às vezes me dá vontade de gravar então eu paro tá não tô muito afim eu quero fazer outras coisas então eu jogo um videogame off então eu não tô muito afim toda hora tá eu espero que não é com vocês é que às vezes cansa tá de fazer todo dia mesma coisa entendeu é meio cansativo também ficar todo dia no youtube fazendo uma coisa meio cansativo a gente meio que louqueia né então eu gosto de jogar um videogame aqui eu jogo ps2 futebol zinho o outro jogo então eu gosto de fazer né mas é como eu disse eu tenho muita coisa pra fazer detalhe às vezes o cara tem barulho mas tem essas coisas então né então é tarde é ruim de gravar pra mim é ruim então é bem complicado então eu acabo gravando de noite só que né é um problema também então o sono ou é o sono ou é de tarde que não dá então é complicado né isso então eu até queria cara mas seriamente eu acho que eu não vou fazer mais live eu tava tentando até pensar em voltar na tweet fazer um dia e outro lá mas acho que eu não vou voltar com live em celular não dá não dá mesmo cara mas não dá a mínima vontade eu olhar ficar olhando pro celular mais de uma hora é por duas horas não consigo depois eu fiz das horas eu prometi que eu não ia mais acho fazer todos dias é complicado cara o problema é ter recurso preciso comprar mais vai ser difícil então é complicado eu não vou fazer live eu acho mais de celular nossa não dá cara é muito cansativo né então não pretendo o jogo que eu faço eu acho que não é muito estressante pensar demais em live bom jogo fácilzinho exploração assim esse é o jogo então seria bom ps2 ou outros jogos ps1 às vezes são jogos difíceis então não são jogos fáceis se concentrar então exploração tipo o jogo que se joga aí é mais fácil para live para mim é complicado então eu não pretendo fazer com que eu tenho aqui então é isso aí então espero que entenda essa parte então é isso aí galera eu não me lembro não vai ser final então vai ser penúltima a próxima vai ser a última né então só explicando o porquê que aqui não é a parte final tá por causa disso então que é complicado de gravar mais longo então eu fico conversando aqui poderia mas certamente ia dar bastante tempo aqui então é isso aí galera então essa foi a parte do Resident Evil 1 Director's Cult de PS1 dublado pela Nemes FanDubis né em modo avançado a campanha da Jill então a gente tá chegando aí no final então vai ser na próxima né então é isso aí galera então vou mandar a estreia aí né então então é isso aí então agradeço aí o apoio de todos a quem acompanhar a estreia e o vídeo e como sempre eu digo no final do vídeo se gostaram da estreia e do vídeo deixem um like compartilhem se inscrevam e valeu até a próxima